Hoje eu vou trazer as dicas para você que está programando a sua viagem aqui para San Pedro do Atacama, o deserto do Atacama, como você preferir chamar esse pedaço incrível do Chile. Bom, esse lugar é muito particular. Para você, quando você vier para cá na sua mala tem que ter o seguinte, tem que ter roupa de frio e de calor, independente da época do ano. Se você vier no verão vai fazer muito calor, mas a noite esfria bastante, como acontece tipicamente nos desertos. O deserto do Atacama é o deserto mais árido do mundo, então não esqueça, chapéu, protetor solar, protetor labial, essas camisas UV, se você preferir usar, ou protetor solar. Você não pode esquecer de estar sempre com uma garrafa de água na mão, calçado de trekking, tem muita caminhada aqui, tem alguns passeios que são de aventura, como cavalgada e roupa de banho. Ah, mas é muito seco, não vai ter água? Vai sim. Alguns hotéis tem piscina, tem passeios que você pode entrar nas termas, então traga roupa de banho também. Para as noites ou as manhãs bem cedo tem alguns passeios, como os do Geyser, que são às 5h30 da manhã de alguns hotéis ou algumas agências de turismo que promovem esse tipo de passeio. Então você tem que ter um casaco bem pesado. Eu fiquei sabendo que lá onde tem o Geyser fica a menos de 10 graus a hora que você chega, então você tem que estar preparado. Casaco bem forte, um fleece por baixo, você vai tirando durante o dia, você vai acabar na hora do almoço, que é a hora mais quente do dia, às 10h30, 11h, que começa a esquentar bastante. Você vai acabar de camiseta, passa o protetor solar, aqui no deserto do Atacama, é um lugar do Chile que tem uma alta incidência de radiação, de raio V. Então você tem que estar protegido. O básico que eu te falei, tem muito mais dica aqui no canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho para receber os novos vídeos, que tem muito mais dica do Atacama do Chile e muito mais. Te espero aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.